O Ministério Público estabeleceu prazo de 10 dias para que a Prefeitura de Bom Despacho apresente informações sobre o atendimento da educação inclusiva no município. Neste documento, a promotoria recomenda a contratação de professores de apoio para atender crianças com necessidades especiais. Familiares de alunos lotaram o plenário da Câmara para protestar contra a Prefeitura, que mudou a forma de atendimento à educação inclusiva. O município contratou monitores de apoio para atender crianças portadoras de autismo e síndrome de Down, por exemplo. Prejuízo pedagógico, prejuízo que agora é a hora dele estar aprendendo, é a hora que ele precisa desse professor, é nessa idade, é a idade certa para se ter um professor do lado dele. Então, enquanto os direitos das pessoas, dos pais, das famílias, e o direito dessa criança de realmente desenvolver, que ela tem potencial, a gente acredita nisso, a gente sabe que isso é possível. Então, é vergonhoso, é lamentável ter que vir na tribuna para brigar por uma coisa que já é direito adquirido. Segundo a Prefeitura, a partir da aprovação de uma lei municipal no ano passado, crianças especiais passaram a ser orientadas também por monitores de apoio. O monitor vai auxiliar o professor nas atividades, tanto de locomoção, de higiene, de alimentação, e também nas pedagógicas, sob orientação do professor regente e do professor de atendimento educacional especializado. Atualmente, Bom Despacho tem 141 alunos com necessidades especiais. O município conta com 13 professores especializados em educação inclusiva e 47 monitores de apoio. Segundo o procurador do município, Bom Despacho não está descumprindo nenhuma lei. Com relação à recomendação do Dito do Ministério Público, o que ele recomenda? Ele recomenda que deverá ser analisado individualmente cada caso. E é exatamente o que o município faz. Ele analisa caso a caso a necessidade de cada aluno e faz essa entrega com o profissional de acordo com a necessidade dele. Então, a gente entrega aquilo que o aluno, que a criança precisa. É isso que tem sido feito, é isso que vem sendo feito e é isso que nós vamos continuar fazendo. É isso que não é fácil de começar com o cheiro de acordo com o meu gjoodzeiro, IL когда o mar demás pode começar com o Código.